O que já fizeram ali? Ah, já fizeram? Então o móvel vai voltar? É aqui o que dá. O que eu fiz, né? Que ele falou. E aí a gente já vai vir tudinho. É porque ele não dá, gente. Pelo amor de Deus, isso aí é jovem. O que ele vai sair mais? Como é que ele vai sair pra passar por aqui de novo?